Nesta quinta-feira, a Prefeitura de Barra do Garças, em parceria com a Secretaria de Estado de Assistência Social, realizou a entrega de quase 5 mil cobertores e cestas básicas para as instituições que realizam trabalho social dentro do município. A ação faz parte do programa Ser Mais Solidário do Governo de Mato Grosso. Ao todo, serão entregues em Barra do Garças mais de 2.500 cestas básicas e 2.300 cobertores que serão destinados às pessoas em vulnerabilidade social e à comunidade indígena chavante. O Prefeito, Dr. Adilson Gonçalves e a Primeira-Dama, Leila Batista, participaram da cerimônia de entrega dos itens com os representantes das instituições contempladas. A ação é importante porque essas cestas básicas e cobertores têm como objetivo, têm como destino as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Hoje, no caso específico, aqui no período da manhã, está sendo entregue as cestas básicas para Barra Mama. Então, vem uma boa hora, principalmente em relação aos cobertores, em períodos de frio. E fica aqui nosso agradecimento ao Governador do Estado, Mauro Mendes, à Primeira-Dama, Virginia Mendes, e também a toda a equipe da Secretaria de Ação Social do Estado. Fica aqui nosso reconhecimento e nosso agradecimento por proporcionar uma melhor qualidade de vida para as pessoas que tanto precisam. Para nós, enquanto governo, estarmos aqui hoje, é realmente atender um clamor social e estar realmente, não só entregando as cestas, mas levando realmente um carinho e vendo de perto, podendo constatar, ver e depois, posteriormente, algumas políticas sociais que a gente pode estar desenvolvendo dentro do município em parceria com a instituição. Nós só temos a agradecer, só nossos agradecimentos, de muita mesmo necessidade de suprir das pessoas que estão cometidas com câncer, que necessitam de alimentos, de cesta, veio a calhar num momento muito, muito maravilhoso. Então, nós temos só a agradecer a todos, o comparecimento de todos, a preocupação de cada um, auxílio, a parceria de todos, da Sociedade Barra do Gás, que sempre nos acolheram. Tem mais turismo, mais esporte, mais azé, tem mais barra do garças, pra mim e pra você.